Jesus chegou E chegou, chegou, chegou Paulo e Silas estavam presos Mas Jesus Cristo soltou Paulo e Silas com grande autoridade Numa cidade um demônio expulsado Amor de novo aquela população Lançaram os dois na prisão Mas Jesus Cristo soltou Jesus chegou E o alicerce da prisão se avalou Jesus chegou Paulo e Silas estavam presos Mas Jesus Cristo soltou Jesus chegando na aldeia de Betânia Disse Maria Paulo e Silas estavam presos Mas Jesus Cristo soltou Mãe, 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 Mãe Jesus chegou Jesus chegou, chegou, chegou Paulo e Silas estavam presos Mas Jesus Cristo soltou E tu, amigo, que Jesus Cristo soltou E tu, amigo, que estás preso nesta vida Fique sabendo que Jesus quer te soltar Só Ele quebra as correntes e os agrilhões Ele é Deus dos campeões E vitória te dará Jesus chegou, 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 chegou E o alicerce da prisão se avalou Jesus chegou, 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 chegou Paulo e Silas estavam presos Jesus chegou, 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 chegou E o alicerce da prisão se avalou Jesus chegou, 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 chegou Paulo e Silas estavam presos Mas Jesus Cristo soltou Jesus chegou, 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 chegou E o alicerce da prisão se avalou Jesus chegou, 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 chegou